O que é o Espírito Santo? 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 O Espírito Santo? O que é 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 o Espírito Santo? Amém. 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 Foi assim que eu te vi Vai o dia, dia É a luz, é a luz de Jesus E a bonita, o fim de Deus está aí Vai o dia, dia É a luz, é a luz de Jesus Se foi ali, a luz de Jesus Se foi ali, o fim de Deus está aí É a luz de Jesus Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí A melhorar de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus É a luz, o fim de Deus está aí Se foi ali, o fim de Deus está aí dia e noite aberto e que disseste que aqui em Corias o teu nome vai ouvir na oração e quando o céu quiser e faz sempre o mesmo lugar Senhor diante dos meus filhos diante do Senhor da tua igreja humildemente eu quero lhe pedir que o meu Deus continue estendendo as suas mãos todos os meus filhos sobre o pastor Elias sobre a pastor Diana sobre o seu ministério sobre todos os teus filhos que estão lá de ano em este momento para que nós possamos receber retinhos com a sua casa a tua mulher e a tua casa vamos fazer uma parte para que o seu Deus possa lutar com a sua vida convidada nesta obra Senhor tu é o meu processo e tu é o meu peito relato por ele relato por esse campo relato pelos sombrenos que estão nas congregações com a sua casa com a sua casa sem ser pela vida do meu filho pela vida da tua vida pela vida da minha igreja que era com uma despedida em relação a teu filho para descansar hoje é uma bênção e a opção da tua parte sobre eles em nome de Jesus e fica bem com a minha igreja com a minha igreja que me ensinou e fica bem com esse reino e o Senhor Jesus e na noite quem foi traído toma o pão e que ele está para trás para o que ele disse não vai morrer e que o seu corpo é partido por nós faze isso em memória de mim semelhantemente também de fortes e árvores com o cálice de exenso de cálice é o novo testamento como eu saio fazer isso que todas as vezes bebê-los em memória de mim e que todas as vezes que o reino de suporte e o reino de suporte e o reino de suporte anuncia a nossa morte do Senhor a terra que vem portanto qualquer que comemos o pão ou o reino de suporte do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor e o reino de suporte o reino de suporte e a sua morte e o reino de suporte e o reino de suporte porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não de ser rico o corpo do Senhor não da morte que se acarrem de morte e o reino de suporte e o reino de suporte porque se nós que o graças amarelo não seríamos julgados na chão somos julgados somos repreendidos do Senhor para nos sermos condenados com o mundo amém vamos pedir ao pastor de estúdio para fazer uma audição apresentando oramos Deus bendito Deus e eterna glória Senhor nos louvamos a Deus pela sua presença maravilhosa nesse lugar Senhor e Senhor nesse momento Senhor é que vamos a Deus cumprir com a ordem do Teu Filho Jesus Cristo que disse, fazer isto em memória de mim Senhor Deus poderoso Senhor, nós apresentamos a Ti Senhor, este pão Senhor, representamos o Teu corpo Senhor, o corpo do Teu Filho Jesus Cristo que foi moído da cruz do Calvário para nos dar vida para nos dar salvação vida eterna Senhor, nós consagramos a Ti Senhor e Te agradecemos por esta tão grande oportunidade de participar deste alimento glorioso, no nome de Jesus, amém amém vamos ouvir o conjunto de santos a céu cantar ai que estou a ti ai que estou a ti Desesperado Por mais De ti A tua presença É onde o tempo A tua casa Meu ar e meu amor Meu rito A tua voz Te vejo A ti Vem, vem, vem Vem em meu marcos Vem em meus braços Descansar E vencer tudo Tu te confiei ao meu alçá-lo E a limpar parei contigo Com meu amor, sem calma rei E quero olhar o teu ódio Com a fé e a fé e a fé E se vai, estou aqui Olhar para mim E se esperar por mim Ou mais de ti E se esperar por mim 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 Vem, filho E se esperar por mim 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 A Mãe 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 O Answer O fighting O pää blind me prora agora da razão do word abril an valha de jesus christас Isso tem caso de Deus Santo, meu irmão Aleluia помогam f RN oh f RN Napa, Napa, Napa Napa, Napa Mano, Napa A gente todas as vezes em bebê Em memória do livro Aleluia Deus, eterno Pai Deus, ainda na tua presença Nós estamos aqui neste momento, Senhor Meu Deus Estamos consagrando, Senhor Este suco de uva Buscará a refresca no tom daqueles instantes O sangue do teu Filho Jesus Senhor, nos traga saúde espiritual Saúde física Senhor, o único carífero para a salvação É o seu Deus expiatório Então, em nome do Senhor Consagramos neste momento Para a glória do teu homem Valeu Glória a Deus Eu quero apresentar Em maior Em maiores olhos Eu não quero ser O vencido aqui Eu não quero ser Eu não quero ser Eu quero vencer Ter o sangue e matar a luz Eu quero ser o meu Jesus Eu quero ser o meu Jesus Vem chegar cantando 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 Amém. 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 Olha pra cá, irmão. O pastor... O pastor... Ele começou com o mestre... Com o ralberto. Dá pra entregar, né? Ooooooooh! Então fala aí que eu volto. Fala aí. É... Papão, sem cordilha... Amém. Que deseja todos os olhos... Amém. 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 Deus abençoe todos... E uma boa noite... A todos os irmãos de Jesus. Vamo... Agradecer... Por tudo que... Fizeste a mim... Não... Não merecedor... Não merecedor... Mas provaste... O seu amor sem fim... As vozes... As vozes... De um milhão de anjos... Não expressam a minha gratidão... Olha pra mim! Tudo que sou... E o que almejo ser... É... A quem eu devo... A quem eu devo... Obrigado.